A partir das 11 horas e 59 minutos de hoje à noite, o sinal analógico dos televisores de algumas cidades das regiões de Rio Preto e Presidente Prudente serão desligados. Melissa Alcântara está ao vivo para falar sobre as mudanças com o sinal da TV digital. Bom dia, Mel. Olá, Jéssica. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, para quem não se preparou ainda para essa mudança, eu vou mostrar aqui para todo mundo entender direitinho o que vai acontecer. Hoje, como a gente sabe, dois sinais são disponibilizados para a gente, o digital e o analógico. E o analógico é esse daqui, olha, com qualidade de som e de imagem bastante comprometidos. A gente percebe esse chuvisco, um som com um chiado também. E já o digital, vou pedir para o Silvinho mostrar aqui para a gente, é nítido, não é? A qualidade de som e de imagem é outra, completamente diferente. De cinema mesmo, Maristela, qual a diferença dos dois? Sim, o sinal analógico, ele tem aquele chuvisco, né? Uma imagem bem comprometida, como você mesmo disse. E o digital é o sinal de qualidade de cinema e áudio também, bem limpinho a imagem. E hoje, a partir da meia-noite, quem tem só o analógico, o que vai acontecer e o que a pessoa deve fazer? Isso, hoje, a partir das 23h59 da noite, o sinal analógico será desligado e a partir daí será transmitido só o sinal digital. E aproveitando também, a gente gostaria de agradecer a toda a população e todos os parceiros que correram atrás e ajudaram a gente na transição aí do analógico para o digital. Para receber esse sinal digital, vou pedir para o Silvinho mostrar aqui, tem que ter o conversor e também a antena, não é? O que a pessoa deve fazer? Ela deve, de que maneira ela deve ter acesso a isso daí e depois a instalação, como é que funciona? As pessoas que têm algum benefício de algum programa do governo federal, podem ter o direito ao kit gratuito. Então, basta a pessoa ligar no 147, a ligação é gratuita, ou entrar no site da Seja Digital, www.sejadigital.com.br barra kit, e ter mais informações. Depois de ter esse kit adquirido, basta fazer a instalação. É muito simples, conectar os cabos no conversor e na antena, sintonizar os canais e já está digital. Vem tudo explicadinho no manual, a pessoa normalmente não encontra grande dificuldade. Exatamente, vem tudo no manual, explicativo, bem dinâmico, ilustrado, é bem fácil fazer a instalação. E hoje, como você disse, às 23h59, tchau, sinal analógico, aí só o sinal digital. Quem não adquiriu, ainda vai poder continuar marcando o seu agendamento para ter acesso ao kit ou não? O trabalho é encerrado. Hoje, às 23h59, encerra o sinal analógico, mas assim, quem tem algum benefício de algum programa do governo federal, pode ainda correr atrás, nós permaneceremos ainda por mais, pelo menos, 30 dias aí, né, provavelmente, continuando dando atendimento, prestando esclarecimento, então as pessoas podem correr atrás, se preparar ainda, que dá tempo, mas o sinal analógico encerra hoje. E você disse que é fácil a instalação, mas se a pessoa tiver uma dificuldade maior, uma dúvida maior, o que ela pode fazer? Ela pode ligar no 147, a ligação é gratuita, ou entrar no site também. Lá tem todas as explicações e no 147 também tem atendimentos para esclarecer e tirar todas as dúvidas. Tá ok, Maristela, muito obrigada pela sua participação. Tá aí o recado, Jéssica, é bom correr para não ficar sem o seu programa de TV favorito. Você já regularizou lá na sua casa? Eu já, viu? Eu já estou tranquila quanto a isso, mas o pessoal de casa tem que ficar mesmo atento a essas dicas que você passou, porque senão não vai ter como assistir o SBT interior amanhã, né, Mel? Então tem que correr, adquirir o seu kit. Você viu que a instalação também é super fácil e se precisar daquela ajudinha, tem o site, tem o telefone, vários meios aí para não ter desculpa. Bom trabalho, obrigada pelas informações. Tchau, tchau.